Então gente, aqui fica os botãozinhos da escova E esse aqui é o botãozinho que liga Pra ligar a escova você tem que deixar o dedinho apertado alguns segundinhos ali Não adianta só clicar, você tem que deixar o dedo apertado Então eu vou ligar aqui E quando ela liga, aqui então fica azul Então ela vai começar a aquecer Aqui ela tá em 23 graus Começa a usar ela quando chega a uns 190, 200 Tem que deixar ela bem quentinha, né? O bom dela é que tu pode botar a mão aqui Que ela não vai te queimar, querendo uma chapinha ou um outro produto Aqui ela não queima, tu pode botar a mão, é super bom Então agora ela já tá em 105 graus Ela tá esquentando Muito tempo vai começar a queimar Mas se tu encostar assim por acaso não tem problema nenhum Aqui ela já tá em 160 graus e não queima a minha mão Agora ela tá em 170 Tá quase no que eu vou usar Então eu já vou começar pegando uma mecha aqui do meu cabelo pra vocês verem Eu vou fazendo essa aqui da frente E vocês vão acompanhando, vendo como vai ficando Ela deixa o teu cabelo como se tu tivesse saído do salão Assim, ela é super boa Eu vou fazer metade aqui do meu cabelo Pra vocês poderem comparar com a outra metade Pra ver como ele vai ficar bem mais fininho, sem frio Vai deixando o cabelo bem fininho Como se você tivesse feito uma progressiva Ele não fica com aquele efeito de como se você tivesse feito uma chapinha Ou de como se você tivesse feito uma escova normal com o secador Ele realmente deixa um efeito assim de salão A daqui ó, tá bem lisinho E agora compare este aqui Tá bem grosso assim Não sei se vocês conseguem enxergar Eu vou dar mais uma soltada aqui Só pra tirar os nozinhos que ficam Que eu dormi a tarde inteira Então fica alguns nozinhos Mas, ó A diferença é sem a escova E com a escova Dá pra perceber bastante, né gente? E aqui eu tô usando a escova em 180 graus Não chegou nem aos 200 E já tá tendo um efeito maravilhoso assim Imagina com 200 como fica bom Então, amores da minha vida Eu super aprovei essa escova aqui Eu achei ela muito boa O resultado dela foi ótimo no meu cabelo Eu adorei assim Tirou todo o frizz Não ficou aquela coisa espigada Deixou meu cabelo bem assim Não sei se vocês estão conseguindo ver o resultado que eu tô vendo aqui Mas com certeza eu sei que vocês estão conseguindo ver Mas não sei se tá tão bom que nem o quanto eu estou vendo Então, gente Eu gostei muito dessa escova aqui Eu super recomendo ela também O preço tá super em conta Não é muito barato Mas se tu for levar em conta Às vezes que você vai no salão e etc O preço dela tá super em conta, sim É um produto muito bom E a marca da Polishop Ela realmente é confiável Os produtos todos são maravilhosos E é bem mais em conta, gente Do que a gente tá comprando pela internet Assim Umas marcas a mais Então essa aqui da Polishop É a melhor mesmo Então é isso aí, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau